Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e o tambor está invadindo a Argentina. Se nós queremos, juntos nós conseguimos, sem discriminar ninguém, porque esse é o momento de nós tentarmos mudar o país. Eu sou brasileiro, sou baiano. Muito emocionado, o que vocês fazem com o pacote do Pelô aqui na Argentina. Vocês não sabem, eu fico sem palavras para agradecer. Graças, muito obrigado. 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 Obrigado.